E aí minha gente, bom dia a todos vocês inscritos no canal Pomar da Nilfaria. Eu vou estar mostrando aqui pessoal o pepino, o pepino já cresceu, está crescendo aí, eu já colhi um e está dando mais e está mostrando também a vocês de pé de chuchu, olha como está grande, já colhi aqui algumas, a couve já foi colhida, e olha só o tamanho desse pé de chuchu, está crescendo lá de cá também agora, olha o tamanho desse pé de chuchu minha gente, enorme, está ficando enorme, cada folha maior do que a outra, esse aqui também já é o pé de pepino, está crescendo para lá também, está acompanhando o chuchu e eu vou deixar crescer junto para ver no que está, olha o tamanho desse pé de chuchu, realmente ele está ficando enorme, ainda não aflorou ainda, mas é assim mesmo, que o chuchu de repente ele tenha o tempo certo dele, não sei se está no tempo agora, mas já aflorou, olha o tamanho dessa folha, a folha é muito grande dele, aqui eu fiz um suspensório, que eu disse que eu ia fazer, eu consegui completar o suspensório, está aí, não é aquela coisa nossa, mas é para suspender o chuchu e o que ficou foi bom, viu, olha aí, está aqui, deve estar colhendo muitos chuchus por aqui, o nome de nível 3, aí, ficou muito chuchu, e ele está tomando de conta de tudo, ele já está cá na frente, está passando do meio, aí depois eu vou estar guiando ele para ele rodar, esse suporte todinho aqui, vou estar guiando ele, bota um fiozinho, um aramezinho, ele vai rodando por ele mesmo, sem apertar muito para não matar ele, aqui o nosso capim santo, feijão de corda está aqui, já colhi alguns feijão de corda que estavam ali, mas é para fazer semente, fazer burda, aqui tem mais, está aqui meu pé de açaí, um saco aqui, né, o macaxeira está bonito, e hoje, daqui a pouco vou ver se eu tiro um um bocado de mato, né, que não pode deixar o mato crescer muito aqui, e está pegando essas coisinhas, minha netinha plantou, está pulhando, e está vingando, está bonito, está bonito demais, eu vou estar mostrando a vocês agora, pessoal, o nosso pepino, que está crescendo, ali tem um, aqui tem um, vocês podem acompanhar aqui, aqui ficou, ainda aqui, aqui tem outro crescendo, né, tem bastante, são vários, né, são vários pepinos crescendo, graças a Deus por isso, né, está mostrando maior no outro grande, está crescendo bem rápido também, pessoal, vou mostrar do lado de lá, que fica melhor, olha lá minha gente, olha lá tem um, dois, lá tem três, mais um aqui, quatro, já está bem grande, está crescendo bem, está aí, olha, lembrando que eu já colhi, esse pé de pepino também, aqui tem outro pessoal, olha, está aqui, olha, deixa eu diminuir a câmera, olha aqui pessoal, olha, ele já está grandinho, olha, está quase do tamanho do meu dedo, e está com flor ainda, está botando, o pé de coentro está aqui, olha, depois eu vou estar fazendo mais muda de coentro, que é o coentro do mato, olha, tem tomate aqui, olha, devagarzinho a gente vai, vai mexendo aqui, vai mexendo ali, então, é assim mesmo, olha, você que não é inscrito no canal pessoal, inscreva-se no canal aí, aciona o sino da notificação, deixa teu like, e quando tem outro pessoal, olha, olha, tem outro pepino, eles estão vindo com força, estão crescendo, eu vou ver se eu, se eu coloco eles para cima da casa também, e eu vou bolar alguma coisa para eles também, subirem de modo individual, então pessoal, foi aqui um pequeno vídeo, mostrando a vocês aqui, né, o tamanho do pé de chuchu, aqui também, pessoal, o suporte pronto, eu tinha feito, né, está aí, detalhe para vocês aí, fiz com bambu, mas como deu muita formiga lá onde pega o bambu, eu estava com umas ripas aqui, nessas ripas aqui, eu quebrei elas, e fiz com essas ripas mesmo, a garagem ficou firme, está bem firme, a garagem também doenta, né, visto que o chuchu, ele não vai fazer tanto peso na garagem, e eu creio que eu vou botar até lá na frente, esse suporte, né, quem sabe não dá uma garagem chuchu, né, do começo ao fim, pois é pessoal, é, fiquem todos com Deus, tá, que Deus abençoe aqui de cada um de vocês, né, um forte abraço, acho que tem mais outro crescendo aqui, olha onde está crescendo esse pessoal, olha, olha onde está crescendo, olha aqui, tá vendo que está crescendo aqui, ó, interessante ele crescendo ali, né, tem bastante, só para mostrar mesmo aqui, tem mais aqui, ó, ali, atrás da flor, ó, tem bastante chuchu crescendo aqui, tem outro pequeno aqui também pessoal, ó, ó, então tem bastante, eu já provei, é uma verdadeira delícia, né, esse pepino aqui, um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe ali de cada um de vocês, tá bom pessoal, obrigado aí por cada um de vocês inscrito no meu canal, no canal Danilo Faria, Pomar Danilo Faria, melhor dizendo, que agora mudou o nome, tá pessoal, quando vocês forem pesquisar, pesquisa lá, Pomar Danilo Faria, e já vai entrar direto o vídeo, tá bom pessoal, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.